Música 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 Vai direito que eu sou maior. Tem que aquecer o pneu. Ou estou a dizer ou? Calma, eu sei o que estou a fazer. Não está fechado? Eu sei, tem que aquecer o pneu, não temos é pouco espaço de tempo. Música Um minuto e meio já passou. Sim, sim. Tem que ser aos 21. Já passou um minuto e meio. Vai mas... Tem que aquecer pai. Eu sei, eu sei, tem que aquecer. Não se pode ir com os pneus frios. Vai escorregar bastante, senhor. Não vejo. Vai escorregar bastante. Oh, mano. Tem que aquecer. Não sei, eu ainda venho lá em baixo. Já tem 2 minutos. Não sei. Não. Mas quem é que quer sair? Mas vai chegar a tarde lá. Não vou chegar. Não vou chegar. E tem que chegar lá. Cuspedeus 500. Não é chegar lá. Já tem quase 4 minutos. Oh. 2 minutos. Que horas são? São 20? 2 minutos. Tem quase 3. São 22 e quanto? Vai chegar em cima da hora. Oh. São 22 e quanto? São 22 e quanto? Onde é? Aqui em Belém? Sim. 3 minutos e 20. Calma. Não dê ainda, não dê ainda, não dê ainda. Tem que sair aos 21. Tá com ouro? Tá, mas tem que dar aos 21. Podes ligar a luz. Aos 21. Para carregar? Não, entregar. Já pode. Ainda dá uma trabalheira do caralho. Obrigado. Obrigado. E agora? Um treca aí. Não, não, não. Seguro. Ah, ainda vai precisar. Não, no fim, no fim só. Já nem é preciso a lei. Não, não. Hã? Não, não. Então, onde é que eu ponho isto agora? Guardo, guardo isso consigo. Oh, vou guardar comigo. Vou por aqui. Está caído. Não. Vou por aqui na palma. Deja, vai, atenção. Vai a caí. Não te preocupes que isto... Não vai fugir daqui. Vai, vê se não te esqueces do percurso. Não, não se esquece nada. Isto hoje não é para competição. Isto hoje não é para competição. Não, não sei. Não sei. A sombra que punha, mas vai ser aqui. Isto é isto é logo? Está. Estas a luz lhe cedo? Tenho, tenho, tenho. Menos, menos. A carta. A carta. A carta. Dois faróis. 25. Os 25. Vás a avisar? Vás a avisar? Que é 35. Passa a meter a lovos? Não, não, não. Não precisa mais nada agora. Agora, aproveite a vista. Vá, bem nas calmas. Que isto não é para ganhar tempo. Aqui são duas, mais um. Atenção. Tem, vai avisar. Tchau. 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 Vamos para a horta. Para a horta. Vai ficar tudo bem. E nas calmas e pronto. Estão as curvas fazendas aí. Um minuto. Um minuto. Estão os faróis tão distantes. Não. Ah. Liga Jô. Calma. Opa, liga Jô. Liga Jô. Já está quase ou está quase a dia? Ele vai avisar. Ele vai avisar. Ele vai avisar. Um minuto. Vai avisar nos 30 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 5. 4. 3. 2. 1. Fora. Tá bom. Direita, direita agora para sair. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado. aqui à direita. F***. Esquerda. F***. F***. Atenção. Aqui uma curva lexada. A direita. É a rotunda aí. É a rotunda. Vai devagar agora. Vai entrando a rotunda. Cuidado. 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 Devagar. Aqui. Aqui. Aqui pode ir. Aqui pode ir agora. Cuidado. 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 Tá feito. Então. Já acabou. Já. Oh caralho. Então. Então caralho. Isto é menos pior do que eu pensava. Tem que entregar a carta. Ah tu é f***ira. E eu fui devagar. Vies devagar. Bruno. Não te metem nisso. Tu vies devagar. Vim devagar. Bruno. Mas tu não fazes mais do que isto. Tô. Tô lhe a falar. Não. Bruno. Não fazes mais do que isto. Já te aconselho. Vim devagarinho. Juro. 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 Eu não imaginava que isto andava tanto cara. Isto é que aí parece que. Filha da p***. Parece que vou. Andaste devagar. Juro. 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 O que eu sinto aqui andar. Não imagina. Não imagina. Não imagina. Já te digo. F***-se. Aqui dentro. Juro.